Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma pesca magnética Hoje estamos na cidade de Capivari Vamos fazer uma pesca aqui nesse local Pessoal, aqui fiz uma pesca um tempo atrás A gente tirou quase 600 moedas daqui Tiramos um cofre daqui Então, voltamos aqui hoje para fazer outra pesca aqui Hoje está eu, a Camila, está lá no carro Olha a minha situação Todo sujo, eu dei de cedo pescando, limpando os rios Fazendo nosso trabalho Voluntário E trazendo conteúdo para vocês Então já se inscreve no canal pessoal Deixa seu like que você vai ajudar a gente muito Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares Para a gente ver se a gente mobiliza mais pessoas Para fazer algo para a natureza E é isso aí, bora pescar Pessoal, vou fazer o primeiro lançamento Camila já está aqui Agora vamos continuar Vou puxar essa primeira vez aqui pessoal Direto com vocês Vamos ver se a gente tira já alguma coisa logo de cara E vamos ver se a gente tem sorte A gente tem sorte Eu senti que gruda em alguns lugares ali Só que é alguma coisa que está muito enterrada Que você, ele gruda leve Mas na hora, qualquer esforço que você faz Já escapa Trazendo uma para cá Vamos ver Eu quero pegar pelo menos Alguma coisinha Nessa primeira jogada Para não puxar o imã vazio Para vocês Grudou aqui Meio na malandragem Aqui eu gosto de Eu gosto de fazer esses mexidinhos aqui Vamos ver o que é Solto Olá pessoal Falei para vocês das moedas do outro vídeo Olha Caiu uma moeda lá no chão Olha aqui Olha aí Opa Aí pessoal Primeira jogada Olha para vocês Vê o tanto de moeda Eu vou fazer até um Stores aqui Não duro se eu tirar a minha luva Depois eu faço Deixa eu arrancar aqui Vamos continuar a pesca Já está tarde Olha o tanto pessoal Olha a maioria é cru Um cruzeiro Nossa Pensa num trem de Rumi para tirar Brincando Aqui vem umas 100 moedas Da outra vez Eu falei para vocês A gente pegou Se eu não me engano 567 moedas aqui E eu Olha Olha o sofrimento pessoal Vocês pensam que é Olha Pessoal Isso aqui já merece Um like Do vocês Já Deixa o like Aí ajuda a gente Vamos que vamos Cara Olha Vocês viram Tentar juntar elas No meio Com uma em cima Em cima da Outra Olha Olha o trabalho Que é para arrancar isso Olha o trabalho Está piscando aqui Né nega Confirmando Se está gravando Se não Se não Aí dá ruim Olha o tanto lá Vamos fazer outro lançamento Pessoal Vamos ficar um aqui Essa luva Essa luva é ruim para pegar Em misericórdia Fazer outro lançamento Fazer outro lançamento Pessoal Pegar mais alguma coisa Eu volto com vocês Beleza Senão vai ficar muito comprido O vídeo Olha lá pessoal Que a nega pegou Oxe O que é aquilo O meu lá Deu uma grudada Opa Está vindo também Está vindo também Deixa eu Deixa eu ver Vira para cá Aqui Um amortecedor É um estira Veio uma moeda Também E o meu também Está vindo alguma coisa Aqui pessoal Olha lá Olha lá O que é É ainda Eu vi aí Um negócio Tipo de disjuntor Pessoal Olha aí Para vocês verem Eu acho que é O que vocês acham Fala para nós E vamos Que vamos Aqui Desse lado Oi Oi pessoal O magnetismo A força do imã Ele passa o magnetismo Para o parafuso E o parafuso Traz o Pega a moeda Para você ver A força do Que esse imã tem Muito forte 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 Nós estamos aqui Na luta Vendo se nós Opa Pessoal Grudou de novo E parece que eu Olha E vai vir Bastante moeda agora Olha Sabe como que eu sei Vocês não vai Eu sinto Tipo como se fosse Um monte de coisa Grudando no imã Tipo assim Olha Vocês não E está vindo pesado Olha pessoal Eu acredito que seja Moeda Só pode O mesmo lugar Que nós pegava Da outra vez Olha lá Um saquinho Saquinho de moeda Monte para fora Olha pessoal Olha o tanto Cara É uma mola Que é uma mola Sei lá Mas olha Olha aqui O tanto De moeda Pessoal Olha aqui Nossa Já está saindo Do saque Olha o saquinho Pessoal Olha o tanto De moeda E dois ferrinho Aqui Essa molinha E olha Trabalho Trabalho Que essas moedas Dá para sair Viu Para colar É fácil Agora Vai sair Rapaz Eu vou jogando Aqui Para o fundo Aqui Eu acho Pelo menos Uma moeda Deve ter no imã Mas eu não vou Puxar ele Tem Olha lá Pouquinho Mas tem Pessoal Aqui a gente Tirou um cofre Da outra vez O cofre Estava aberto E pegamos um monte De moeda Em saquinho Também Do banco Banespa Grudou de novo Pessoal E aqui Fico na manhã Está firme Isso aqui Quando é assim Eu acho Que é o saquinho Que está enterrado Aí eu fico Nessa manobra Aqui E vai vir Um saquinho Bom Porque está pesado Olha lá Pessoal Eita beste Olha isso Pessoal Olha o tanto Que veio agora Olha o tanto De saquinho Olha o tanto De saquinho Negra Olha o tanto De saquinho Que veio Pessoal Olha Nós já pegamos Mais do que Pessoal Olha aqui O que vem Escrito Ó Ó CR Aí contém Sem moedas E aqui Ó Banespa Ó Pra vocês Vê Ó Rasgando o saquinho Isso aqui Que é o duro Pra mim Ó Raso Que saquinho Eu sofro Pra tirar Aqui Tá vendo A venda Três saquinhos De moeda Ó Que droga É Olha o sofrimento Pessoal Cacete Cacete Como que eu vou tirar Isso aqui Agora Até desanima Pra tirar Isso aqui Vou jogar Pra baixo Eu vou tentar Mais um pouquinho Aqui Ó Vou tentar Mais um pouco Aqui Vamos ver Se nós Temos sorte Opa Ó Pessoal De novo Ó Ele fica Firme Ó Soltou Essa Deu um pouquinho Trabalho Pra soltar Vem Ó Não Ah Não é Não é Não é O que eu pensei Que era Moeda Que isso Há uma fonte O chefe Vai vir pra cá Fazer o que? Você não tá aí de boa Aí? Você não tá aí de boa Aí? Opa 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 Bem levinho Opa Aqui Aí pessoal Eu acho que Tá acabando Fazendo um buraco Onde tá saindo Esse saquinho Agora tá mais firme Já Aí mesmo assim Ó Agora já tá Ó Soltando Como se tivesse Enterrado na lama Ó Nossa Pesadinho Não sei se é moeda Não sei se é moeda Ou é outra coisa Chamarem Olha aí pessoal Imagina se fosse de um real Cara Imagina se fosse Opa Olha aí pessoal Imagina se fosse moeda de um real Saquinho aqui Tem moeda Mas tá com terra Também E aí E aí Aqui Cara Olha aí Que tristeza Pra arrancar Isso daqui Nossa Olha aí Tem garfão Acho que é mais pra frente Eu jogo lá e venho puxando Aí que eu sinto grudar Tem que vir bem devagarzinho Ó Ah não Não foi Bem me escorregou Bem devagarzinho Ó Aqui ó E grudou bem Ó Beleza O bom é que solta fácil Pessoal Se dá umas mexidinhas Solta fácil Olha o peso Que vem isso Cara Olha o peso Pessoal Que vem O peso vocês não sabem Mas olha o O tanto que vem Opa Quase que deixo cair Ué pessoal Tanto saquinho O que que vocês acham Com certeza Já pegamos mais de mil moedas Já Ó Os saquinhos Ó Se cada saquinho Só nessa lapada Aqui ó Se cada saquinho Tá escrito que vem Sem Sem Caramba Rasgou Ó Uma lima Você não arrancou Essa moeda aí? Não É? 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 Ó Eu não quero que rasgue o saquinho Pra não ficar ruim De tirar aqui Mas mesmo assim Ele acaba rasgando Com a força do ímã Pra você arrancar Só quando um tá colado Por cima do luto Que aí sai Se não Se não É? É? Pra mim mesmo assim Ainda saiu bem Vamos ver se nós Conseguimos achar mais Aqui grudou Vamos ver se é Pessoal é Continua Eu acho que é Tá meio Pessoal Eu acho que é As moedas Eu acho que continua Sendo É Ó lá Tá um saquinho Lá pra baixo Um saquinho Que vem colado No outro Ele desceu Pra baixo Pessoal E os melhores saquinhos Que dá Que é melhor Pra ti Que eu acho que De nada é isso Não é um saquinho As moedas Caio pra baixo Olha a água Pessoal Olha isso Pessoal Camila O que que você pegou Lata Essas ferrinhas que você for pegando Vai colocando no cantinho Ali por enquanto Tá Lançamento Vou jogar Vou atrás De moeda Tá saindo Vamos procurando E eu vi que caiu Um saquinho Aqui pessoal Mas já grudou Lá na frente Cara Deve ter muita moeda Aqui Passou direto Droga Mas vamos ver Aqui Aqui Grudou Vamos ver Se a gente consegue Fazer grudar Mais saquinho Junto Vai Vixe Olha o tanto Pessoal Olha o tanto Pessoal Opa Beleza Errando até Nenhum Droga E vamos mais Vamos mais Tô com fome Já Tive o pessoal Estamos sem almoço Comemos um pãozinho De leve Na hora do almoço Oi Outro garfo Isso é sinal Eu com fome Você tirando o garfo Pessoal Vamos ver Se a gente consegue Fazer grudar De novo Opa Opa Rapaz O pessoal Não dá Para saber O que Aconteceu Aqui Que Tem tanta Moeda Assim Que jogaram Isso aqui Não foi Colocado Tem Saquinho Do Banespa Olha Olha Está vindo Pesado Está vindo Que nem Das outras Vez Olha Olha Pesado 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 Isso Aquilo Que eu falo Para vocês Olha O tanto De moeda Cara Vou tirar Esses Ferrinho Daqui Que o Canila Pesado Esses Ferrinho A gente Está Separando O pessoal E deixando O pessoal Que cata Reciclagem Nós Estamos Sempre Põendo Num Cantinho Deixa Olha Tem Isso Aqui Tem Esse Outro Aqui Que eu Peguei E Tem A Mola Não Essa Mola É Não Mas Vai Vai Dar Um Meio Balde De moeda Será Que Nós Vai Conseguir Encher O balde Ficando Ficando Cansado Já Quando você Fica Pegando Muita Coisa De uma Coisa Só Fazendo Um Negócio Bem Repetitivo Acaba Ficando Enjoado Né O Negócio Esses Dias Semana Passada Vocês Deve Ter Visto Aí Num Único Vídeo Tá Vindo Alguma Coisa Não Tá Não 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 sei Que Tá Oi Lá Negó O que 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 Aquilo Ah Um 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 Disco De Corte Um Prator Um Prator De Carro E Aqui Grudou Ó Pra Cês Verem Ó A Mexidinha Pra E Soltando Ó Isso É Um Prator Isso Vai No Motor Do Carro Ele Vai Na Se Eu Não Me Engano Na Embreagem Pessoal Já Tô Com Olha Lá Lapada Já Tô Com Com Tren Cheio Já Pesadinha De No Eita Olha Chega que é bonito De ver Menino Ué Oi Mais Mais o que Vem Vem não Pessoal Agora vocês falam Quanto tempo o plástico dura dentro d'água É que ali deve estar enterrado em cima da outra Mas olha a liguinha aqui ó A liguinha tá boa Carlos Olha assim Não dá pra dizer que é um negócio que tá há muito tempo Ó Esse pacote Esse você vê aqui né Mas Esse outro aqui Não Não parece Já tem Deve ter uns quatro meses que a gente veio aqui Né Né Ué Até surpreendente Olha pra você ver A liguinha tá nova O pacote Os inscritos né Agora esse aqui não A gente dá pra ver que tá bem surradão Olha lá Vendo Pessoal Olha o tanto Cara Eu vou contar essas moedas E vou colocar pra vocês aí Pra vocês verem quantas tem Eu chuto De quatro a cinco mil moedas De quatro a cinco mil E Aí saiu esses ferrinhos Que a gente vai separar no cantinho A nega tá ali ó Ela tirou Um prator Que é alguma coisa com a ver com Embreagem Ou não Ah não nega Isso aqui eu acho que é um disco de De moto De pneu de moto Pode ser de freio Ou um prato Não sei Pegou alguns garfos Olha ela aí Olha ela aí Tá o rio aí pessoal Pessoal Ó tem uma sujeirinha aqui hein Ó meu dedo aí no cara de vocês Pessoal a gente vai finalizar o vídeo por aqui Cara Eu ranquei aqui ó A última jogada minha Eu ranquei aqui mais três pacotinhos de moeda Não para de sair Não para de sair Mas eu tenho que ir embora A gente ainda vai rodar duzentos quilômetros para chegar em casa Tamo no finalzinho do dia já Bem no finalzinho do dia Já deve ser umas cinco horas Tamo longe Cinco Tem mais de cinco horas Deve ser umas cinco e meio Tamo longe Pessoal Se você gostou do vídeo aí Já se inscreve no canal Deixa seu like Curte Compartilha Comenta que você vai me ajudar bastante Beleza Fica com Deus Forte abraço E até a próxima